E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Arnaldo, auditor em TI e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de planejamento de estudos para esse concurso do CERPRO. Diante da vastidão de conteúdos previstos, você possivelmente já se perguntou por onde que eu começo, qual tema desses é mais importante ou cai com maior frequência, onde que eu vou buscar o conteúdo para estudar esse determinado tema e nesse vídeo eu vou tentar responder algumas dessas questões para vocês. Mas antes de entrar na análise do conteúdo específico, eu quero trazer aqui um panorama sobre a estrutura da prova como um todo. Então vamos lá. Eu tenho aqui aberto um quadro com a composição das disciplinas que serão cobradas aí na prova. Vou mostrar para vocês aí na tela. E é o seguinte, nós temos na prova objetiva 1, que é a parte de conhecimentos básicos, as disciplinas de português, inglês, estatística e probabilidade, raciocínio lógico e a parte de legislação. Então essa primeira prova, ela tem 50 questões. Nós temos a prova objetiva 2, que é a de conhecimentos específicos, que por sua vez tem 70 questões. Logo, somando todas as provas objetivas, a gente tem, teremos aí 120 questões, lembrando que a prova da CESP, naquele padrão do tipo certo ou errado, então se você acertar todas, você vai fazer aí 120 pontos. Agora, se você errar 20 questões, você vai ter aí decrementado da sua nota 20 pontos. E como organizar os estudos? Bem, a gente viu que a parte de conhecimentos específicos, ela vale mais pontos, e é dela que sairão os temas que serão cobrados na prova de conhecimentos aplicados. Isso significa que a gente tem que abandonar a parte de conhecimentos básicos? Não, mas você tem que organizar o seu cronograma de estudos, de modo que você estude mais dias a parte de conhecimentos específicos. Então, por exemplo, considerando que você vai estudar aí de segunda a sábado, você tem seis dias, você pode estudar três dias de conhecimentos básicos, três dias de conhecimentos específicos. Então, um dia eu vou estudar português, outro inglês, outro raciocínio lógico, e nos outros três dias eu vou estudar temas dentro do conhecimento específico. Ou você pode organizar de outra forma, priorizando outros temas, de acordo com a sua bagagem, com aquilo que você já estudou. Mas lembrando que o foco principal tem que ser na parte de conhecimentos específicos. Agora, uma informação importante para organizar essa parte de estudos de conhecimentos específicos. Se você está começando agora, é importante que você cubra a maior parte de temas possíveis, priorizando a quantidade em termos de qualidade. Por quê? Aí você reduz aquela probabilidade de cair questões bem simples sobre os temas previstos, mas que, pelo fato de você não ter estudado, você não sabe nada. Então, é a coisa mais básica de uma linguagem, de algum tema dentro da TI, mas você nunca estudou, você não vai conseguir responder aquela questão. Uma questão que é praticamente dada, que a maioria vai acertar. Agora, se você já tem uma bagagem de estudos de TI, você pode focar mais na qualidade em detrimento da quantidade. Então, você pode se permitir aprofundar mais nos temas previstos. Lógico, se você tem o tempo suficiente, você vai estudar tudo de forma, da forma mais aprofundada que você puder. No fim das contas, você, melhor do que ninguém, saberá como organizar os seus estudos, à medida que você vai se dedicando. Porque também não adianta você estudar dois, três temas em um dia e você observar que o aproveitamento está sendo baixíssimo. Então, aí, nesses casos, eu já recomendo você reduzir a quantidade de conteúdos, mas ter um aproveitamento. Não adianta se enganar. Vamos fazer uma análise da parte de conhecimentos específicos desse concurso. Vamos lá. Bem, pessoal, aqui a gente começa com o tópico segurança da informação, que é um tema muito importante. E, disso tudo, o que seria mais recorrente em provas de concurso? Então, vamos lá. Essa parte de criptografia é recorrente. É uma parte importante você saber os conceitos básicos de criptografia, diferenciar uma criptografia simétrica de uma assimétrica ou de chave pública. Inclusive, temos aulas sobre criptografia de chave pública no nosso canal. Então, você já vai localizar aí na playlist do CERPRO. A parte de assinatura digital também é interessante você saber quais são as principais assinaturas digitais, a parte de certificação digital, a ICP Brasil, como que ela se estrutura, o que é uma autoridade certificadora, uma autoridade de registro. Esses conceitos básicos relacionados à qualidade da informação, do tipo confiabilidade, integridade e disponibilidade, também são importantes você saber, pelo menos, os conceitos. E aqui, a gente basta aqui conhecer os conceitos desses, cada um desses conceitos. Legal? Essas ISOs também são recorrentes em concursos, então, é interessante a gente ter aí, pelo menos, um panorama geral sobre essa família de ISOs, que é a 27.000, né? 27.000, e aí vai até a 27.005. Aqui, no caso do concurso, está prevendo a 27.000, a 27.002, a 27.001, e é isso. Esse tópico aqui, Top 10 OWASP, ele coloca aqui um link, mas que eu testei e ele não funciona, mas você vai encontrar, pesquisando aí na internet, uma página, inclusive traduzida, para facilitar para você, falando sobre, trazendo aqui um panorama, sobre os principais incidentes de segurança da informação que nós temos. Então, a gente já consegue ver aqui, maximizando a fonte para vocês, que a quebra de controle de acesso é um dos incidentes que mais ocorrem na parte de segurança da informação. Aí você tem falhas de criptografia, injeção, design seguro, e aí vai. Esse OWASP é um projeto de segurança de aplicação aberta, que traz aí uma visão geral sobre essa parte de incidentes de segurança da informação, aqueles pontos primordiais para evitar esses tipos de problemas, falhas e incidentes na sua aplicação. A parte de desenvolvimento de software, nós temos aqui gerenciamento de produtos de software, gerenciamento de produtos com métodos ágeis. Os métodos ágeis aqui, eles são importantes, tá? Então, eu sugiro você estudar de, nessa parte de desenvolvimento de software, XP, Scrum, e saber o que é o Kanban, tá? O Lean não vi cair tanto em concurso público. Na verdade, eu não me recordo de nenhuma questão falando sobre ele. No máximo, uma ou duas, mas o XP e o Scrum caem com frequência. Então, recomendo que você estude o XP e o Scrum de forma mais aprofundada. Quanto ao XP, nós já temos uma aula no canal também, e teremos em breve uma aula sobre o Scrum. Então, ITU, ITU é sim um tema recorrente nas provas. O ITU, ele vai trazer a parte de gerenciamento de serviços. E aí, você tem que se atentar à versão, beleza? Ele vai atualizando com o tempo. Então, tomar cuidado para você não estudar a versão errada. E aí, eu te convido a ingressar no nosso grupo de informática, para concurso de informática. Porque lá, eu vou estar disponibilizando um link com PDFs, e eu posso colocar lá também a documentação, o material para você estudar. Quanto à parte de tecnologia, banco de dados, aquele padrão de todo concurso de TI, você tem que saber ali o básico do SQL, os grupos de comandos. Então, saber operar aqueles comandos básicos, ainda mais que nós teremos uma prova prática. E eu vou estar trazendo também aulas mais focadas para a prova prática. Mas, de antemão, você já vai se preparando, já vai treinando os comandos básicos de SQL. E a prova prática fala, né? Que ela pode ou não cobrar acesso a banco de dados, alguma operação envolvendo banco de dados. E aí, aqui fala sobre PostgreSQL, Oracle, já especificando alguns bancos relacionais, né? E também não relacionais. Eu sugiro que você comece primeiro pelo SQL, e depois, havendo tempo, você vai especificando o estudo para um banco X ou Y, tá? Mas começa pelo básico, aqueles comandos SQL que são comuns a todos esses bancos. Ao não relacional, é interessante que você saiba a diferença de cada um desses tipos de bancos, tá? Então, o que é um banco orientado a documento, chave e valor, grafo. Então, saber pelo menos o conceito disso. Essa parte de modelagem de dados também é super comum cair em concurso, né? Você saber construir um projeto de banco de dados, passando aí pelos modelos conceituais, lógico e físico. Indo para a linguagem de programação. Nós temos aqui muitas linguagens de programação. E qualquer pessoa mais experiente na área sabe que é quase impossível você ficar realmente bom em todas essas linguagens, né? Mas como que a gente faz nos estudos para concurso? Bem, primeira coisa é você ter um conhecimento básico, pelo menos, da sintaxe dessas linguagens. E aquela história, né? Não é porque você sabe utilizar um lápis que você consegue fazer um desenho. Então, por mais que você saiba a sintaxe básica do Java, não quer dizer que você vai conseguir implementar um método, um sisteminha, por menor que ele seja. Mas o primeiro passo é conhecer a sintaxe básica. E aí, vamos lá. Lembre-se que lá na parte de conhecimentos específicos, da prova aplicada, na verdade, ela cita taxativamente lá, se eu não me engano, a linguagem Java, PHP e JavaScript, não é isso? Coloca aí nos comentários. E principalmente essas que estão explícitas lá no edital, a gente tem que ter um foco especial nelas. Legal? Então, o Java, o PHP, o Python também é comum, o TypeScript, nem tanto. O JavaScript também é uma linguagem, é a linguagem de programação mais utilizada no mundo. Então, é interessante também a gente estudar. E eu tenho várias aulas sobre JavaScript no canal, principalmente na parte prática. Então, quem quer aprofundar os estudos, temos a aula aí, você pode procurar a playlist de JavaScript. Front-end, HTML e CSS, tem que saber o básico. As tags, HTML. O CSS, principalmente os seletores, como selecionar a classe, selecionar pelo ID, entre outros tipos de seletores, dos frameworks, Bootstrap é importante. O Angular e o React, eu acho que o Vue.js também são componentes, frameworks baseados em componentes reutilizáveis. E a base deles é o JavaScript. Então, se você já está fazendo um estudo legal de JavaScript, queira ou não, você já está se preparando mais para esses frameworks. Então, quer estudar o Angular, quer estudar o React, comece pelo JavaScript, que é a base para esses frameworks de componente. Temos aula de React no nosso canal também. Aqui nós temos PWA, aplicativo web progressivo, que é uma tecnologia relativamente recente, mas que é interessante também você saber os conceitos dela e ela está cada vez mais comum. E aí nós temos vários frameworks focados para as linguagens de programação. Pessoal, esses frameworks, eles visam dar maior produtividade e robustez para os projetos nas linguagens X ou Y. Então, aqui a gente tem frameworks para Java, para Python, para PHP, não sei se tem para PHP, mas para JavaScript temos aqui o Node.js, o Express, o Ness.js. Então, a gente já consegue, por esses frameworks, já ver um direcionamento para umas tecnologias específicas, que possivelmente eles trabalham mais com essas tecnologias lá no CERP. Então, o que? Qual seria o mais importante? Essas especificações JVE, Então, ó, estudar a parte do Java básico, depois o JVE, que é voltado para desenvolvimento empresarial, né, Enterprise. Então, você cria as aplicações mais robustas por meio das especificações JVE. E aí você tem aqui especificações próprias para a parte de persistência de dados, você tem aqui a parte visual com JSF, transações e EJB também é interessante. Então, a gente já consegue ver que Java vai ser uma das tecnologias possivelmente mais cobradas aí, dar uma atenção especial a ela. E também o Python, a gente tem aqui o Django, vou trabalhar com Python, e o JavaScript, ó. Aqui nós temos três frameworks focados em JavaScript. Então, se eu fosse recomendar tecnologias back-end para você estudar, começar por Java e JavaScript. Ah, professor, mas JavaScript é front-end. Sim, mas quando você vai para o back-end, você vai trabalhar no JS Express e no JS JS. Desenvolvimento mobile está cada vez caindo mais, né, mas ainda eu diria que são temas que caem pouco se comparado a outros. Então, por exemplo, pode ser que nesse concurso eles façam diferente, mas o comum é cair mais questões de Java, por exemplo, do que especificamente de uma tecnologia dessa como, por exemplo, o Android, tipo o Kotlin, né, o Swift. Ah, mas o Android é Java. É, mas aqui, ó, vejam, quantos Android estão cobrando Kotlin, tá? E aqui para o iOS, o Swift, se atentar a isso. O React Native, tenho aula sobre isso também no canal, mas é importante que você conheça primeiro o React antes de ir para o React Native, ok? É, Ionic e Chamarim não caem tantas questões. Professor, como é que eu sei se cai muita questão ou não? Então, você pesquisando os temas, você já consegue ver pela quantidade de questões que a gente acha nessas plataformas de questões de concurso. Então, se você pesquisar Ionic e Chamarim, você vai ver que, principalmente questões mais novas, que não tem tanto, tá? Ferramentas de gestão, saber o Git é primordial, tá? Então, até para você trabalhar profissionalmente, tem que saber o Git, saber o que é versionamento e treinar alguns comandos básicos, entendeu? Como fazer o versionamento do seu código. Parte de engenharia de software. É interessante saber a parte de engenharia de requisitos, como é que se dá esse trabalho de levantamento de requisitos, o que é uma elicitação, os processos de desenvolvimento de software. Então, pelo menos essa parte básica é interessante a gente ter um conhecimento. Já fala, né? Análise, projeto, orientação a objetos, principalmente quando a gente fala lá de algumas linguagens orientadas a objetos lá em cima. Então, é legal que a gente saiba os conceitos. E aí, temos aula também só sobre o conceito de orientação a objetos. Estrutura de dados e algoritmos, super importante. Temos aula também sobre isso no canal. Saber essa parte conceitual dos testes, né? O que é um teste unitário, o que é um teste de integração, entre outros testes aqui previstos. Conceito de DevOps, modelo de versionamento, MEG, Branch. Então, você estudando a parte de versionamento com o Git, você já vai aprender vários desses conceitos. Aqui ainda na parte de engenharia de software, a gente tem aqui essa parte de estimativa, que é interessante ter um foco também. Que é, principalmente aqui, quando a gente fala de análise de pontos de função e story points. É um tema que já caiu bastante e interessante. Legal? Então, de engenharia de software, esses tópicos que eu falei, eles são... Já são um bom começo. Arquitetura. Nós temos aqui os padrões de projeto e nós temos aqui os padrões do Gang of Four. Então, é legal conhecê-los também, não é muita coisa. Web Service, super importante. Saber o que é um Web Service do tipo RESTful. O SOAP é mais antigo, mas às vezes ainda caem questões. Então, o RESTful, principalmente, você pode começar por ele aí. A parte de DDD, desenvolvimento dirigido a domínio, também é legal saber. Micro serviços, containers, a parte de containerização, o Docker. É legal também dar uma olhada e uma estudada sobre esses temas. Professor, quer dizer que os temas que você não está falando aí não são importantes? Claro que são. Mas eu estou trazendo aqui aqueles que eu diria que são um bom começo para você estudar. E você deveria dar mais foco. Nuvem, aqui basicamente tudo que está aqui é legal estudar. É importante que você estude. A parte conceitual de nuvem e a diferenciação dos tipos de nuvem que a gente tem. Tópicos avançados. Então, vamos lá. Análise de dados é interessante. É um conteúdo complicado, mais complexo. Sim. Mas é interessante você dar uma olhada nessas bibliotecas aqui. Principalmente no PAI. Pendas também é interessante. Temos aula de pendas no nosso canal. Aprendizado de máquina também é. Também temos aula sobre esse tema. Processamento de linguagem natural. Também temos aula sobre esse tema. E também é um tema que está cada vez mais recorrente nos concursos. É legal que você saiba. Deep Learning também é interessante. Estudar. Big Data. Super importante. Cai cada dia mais. Também temos aula sobre Big Data no canal. Essa parte de Data Lake, Data Warehouse. Aqui não fala sobre Data Warehouse. Eu tenho aula no canal sobre Data Warehouse. Mas, nessa aula fala sobre Data Lake. Então, Data Lake também é interessante estudar. E esses tipos de processamento aqui. A diferença entre eles. Processamento de dados. Processamento massivo, paralelo, em lote, em tempo real. E processamento map, reduce. É interessante que você saiba, pelo menos, a parte conceitual desses tipos de processamento. Professor, e onde eu vou buscar conteúdo para estudar esses temas? Bem, como eu falei, nós temos várias aulas sobre tópicos que estão previstos nesse concurso. E que são importantes também. E nós estaremos publicando a cada semana aulas e vídeos novos. Inclusive, com questões comentadas para você treinar os temas previstos no concurso. Vários dos temas previstos, dos quais eu falei, são do tipo decoreba mesmo. Que você tem que baixar ali a documentação e o guia. E decorar os pontos, os tópicos estabelecidos ali naquele guia. Como, por exemplo, o AIT ou as ISOs. E aí, se você entrar no nosso grupo de informática para concurso de informática, que você acha o link aí nos comentários dos vídeos, você vai estar recebendo algum desses materiais diretamente de mim. Então, vou estar lá mandando para vocês os PDFs para leitura. Assim como alguns resumos, alguns esquemas. Quem for membro do canal, tem acesso a alguns conteúdos específicos também. E, claro, além de ajudar a melhorar a qualidade do nosso conteúdo e a incentivar o nosso trabalho. No mais, acompanhe o nosso canal. Nos dêem força através dos likes, dos comentários. Compartilhem e vamos estudar rumo à aprovação.